Oi, bom dia! Com vocês tudo certinho? Hoje a minha receitinha vai ser um pão de milho, mas ele vai ficar bem fofinho, bem gostoso, tá? Talvez vocês pensam assim, ai, por que tem dia que a Dodô passa no vídeo, a Dodô não aparece no vídeo e tem dia que não aparece? Gente, eu não gosto muito de aparecer no vídeo, eu procuro me esconder o que eu posso, tá bom? Mas tá tudo bem, tudo certinho. Então nós vamos começar. Ó, é bem simples, mas ele vai ficar uma delícia. Vocês assistem até o final. Eu vou colocar uma xícara de água, porque eu vou querer ele pequeno, tá? Só pra gravar, ele vai ficar um pão, ele fica um pão bem diferente, bem gostoso, tá? Ó, eu vou colocar uma colher de fervento pra pão seco. Mas se não tiver seco, se tiver do fresco, pode colocar que vai ficar bem igual. Tá bom? Aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de manteiga ou margarina. Aqui tem duas colheres de óleo. Aqui tem duas colheres de sopa de açúcar. E a mais pra cá pra aparecer melhor, tá? Duas colheres de sopa de açúcar. Dois ovos. Vamos mexer. Aqui tem uma não muito cheia de café de sal. Gente, agora, ó, uma xícara de milho, farinha de milho. A gente vai mexer. E vamos colocar uma de trigo. Agora, a gente vai mexer isso aqui bem e vamos deixar descansar uns dez minutos, tá? Ó, mexer bem assim, ó. Agora, aqui a gente vai cobrir. Vamos deixar descansar dez minutinhos, tá? Depois a gente volta a mostrar pra vocês. Ó, passou dez minutos. Olha, olha como é que tá o pão. Tá vendo? Ó. Agora, gente, ó. A mesa limpinha, tá? Bem genuizada. As mãos. A minha unha tá pintada, mas como vocês verem, a minha unha é curtinha, tá? Eu vou passar mais uma alça na minha mão. Pra mexer com a mão tem que ficar bem tudo muito, muito limpinho, né? Agora eu vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Mas não sei se essa xícara vai dar ponto, tá? Não sei se essa xícara não tem que ficar bem tudo muito, muito limpinho. Vou colocar mais um pouquinho. Gente, agora eu vou ter que usar a mão, tá? Tenho luvas, mas não gosto de cozinhar, fazer nada com luva. Eu faço a limpeza. Limpeza, eu uso luva. Agora, pra fazer pão, coisas assim, não é comigo usar luva. Parece que eu não sei mexer direito. Ai, a Dudu, é só farinha, né, gente? Vou botar as duas xícaras de farinha de trigo. Foi duas xícaras de farinha de trigo. Não sei se eu vou usar mais ainda, né? Por enquanto, foi três xícaras de farinha de trigo e uma de milho, tá? Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. De sopa, não, desculpa, de café. Ó, molhar a mão no óleo. Pra poder... Ela vai ficar uma massa bem bonita, gente. Mas só não tá seca, tá? Deixa eu botar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. A mesa, pra nós dar uma mexidinha assim, né? Ó. Esse é o processo. Esse é o segundo processo, tá? Vai vir muito mais pela frente ainda. Não vai ficar por aqui, não. Vai ficar bem pegajoso, tá? Vai dar mais um pouquinho de trigo. Vai ficar pegajoso, mas também não muito demais. Agora eu acho que deu. Total vai três xícaras e meia, eu acho, de farinha de trigo. Ó. Agora aqui nós não vamos colocar mais. Agora só óleo, tá? Ó, gente. Aqui nós vamos deixar ficar mais dez minutos. Tá? Descansar mais dez minutos, depois eu volto pra mostrar pra vocês o terceiro passo. Tá bom? Ó, passou dez minutos. Ó, a massa. Olha que linda, gente. Fofinha, né? Agora a gente vai pegar, ó. Deixa eu botar um pouquinho de óleo na minha mão. Tá bom? Quer ficar muito grande? Vou tirar um pouquinho e passar pra cá. Agora acabar é só com óleo, tá, gente? Gente, vocês não usam mais trigo, ó. Vamos fazer o meu deu seis pãs. Suficiente, né? Se a casa não tem muita gente. Ó, agora a gente vai usar só óleo, tá? Ó. Porque a massa fica bem mole, tá? Vocês estão vendo, né? A massa tá bem mole. É assim, ó. Tem que ter paciência. Se você quer fazer uma coisinha diferente, gostosa, aí pro seu esposo, pros seus filhos. Tem que ter paciência. E vai dar tudo certo. Mais dez minutos, tá bom? Ó. Passou vinte minutos, nosso pãozinho já está ótimo. Olha, gente, que lindo. Que lindo. Opa! Veio. Que lindo que fica. Agora a gente vai passar aquele óleo com a farinha por cima. Ah, Dudu, vai muito óleo. Vocês podem usar óleo de coco, azeite. Pouquinho não vai muito não, gente. Mas depois, se vocês fazerem, vocês vão ver o sabor dele, a macia, a macia e vez que ele vai ficar, ele vai ficar tão macio, que vocês vão, ó. Agora, vamos colocar a fubá. O forno não tá pré-aquecido, tá? Vocês vão ligar o forno a hora que levar. De preferência, primeiro embaixo. E por último, o aquecedor, tá? Eu vou levar pra assar, depois eu volto pra mostrar pra vocês ele assadinho, tá? Como vale a pena fazer um pãozinho desse. Tá bom? Oi, pãozinho assadinho. Gente, eu já comi um pedacinho porque tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu até já cortei, só não vou botar esse pedacinho na boca agora porque eu tô gravando, tá? Gente, eu até já cortei pra vocês, ó. Passei uma geleia, tá? Que eu fiz de jabuticaba, mas com uma manteiguinha, gente. Olha aqui. Olha como ele fica. Olha. Delícia. Tá vendo? Ó. Olha aí. Olha aí, gente. Olha aí. Que fofinho. Que fofinho. Gente, fazem aí que é muito gostoso. É tudo de bom. Bem gostoso mesmo. Essa é mais uma receita que tá no canal da Gugu Receita. Já que você chegou até aí assistindo, tem uma mãozinha aí, um joinha. Clica na mãozinha, deixa um joinha. Quem não tá inscrito, eu peço, se inscreve, não paga nada. O meu canal crescer, gente, tá? Eu faço com muito carinho essa receita pra vocês, tá? E ficam todos com Deus. E até a próxima, se Deus nos permitir, tá? Abraço e beijo. Abraço e beijo.